Boa tarde, 12 portugueses continuam internados em Espanha, vítimas do despiste de um autocarro na província de Cáceres, que provocou 3 mortos. O estado de saúde dos feridos está a evoluir favoravelmente. Alguns poderão ser transportados ainda hoje para hospitais na zona de Lisboa. Ao final da tarde começaram a chegar os familiares dos feridos que passaram a noite no hospital. Uns por precaução, outros porque o seu estado de saúde ainda não permitia...